Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje trabalharemos com um recurso que usaremos e muito, a famosa régua. Já estou aqui no Microsoft Word. Bom, a régua, quando você abre o Word a primeira vez, ou seja, eu liguei o computador e eu nunca abri o Word. Se eu vou abrir o Word, a régua não vai estar aparecendo. Então, primeiro, é importante saber como ativar a régua. Você tem aqui, dentro das guias, a última guia, a guia Exibir. Eu vou clicar nela. Dentro da guia Exibir tem o botão Régua. Notem que a minha régua já está aparecendo. Eu já ativei ela, mas vai vir assim. Esse botãozinho de régua vai vir desativado. O que você faz? Ative a régua caso no seu computador não esteja aparecendo. Pois bem, com a régua ativada, vocês vão ver que eu tenho uma régua horizontal e tenho também uma régua vertical. A principal diferença é que na régua horizontal existem botõezinhos aqui, que é o que a gente vai conhecer hoje. Tem muita coisa para ver na régua. Primeiro, eu vou mostrar os botões na aula de hoje e na próxima aula a gente vai falar exclusivamente sobre os alinhamentos que dá para fazer com a régua. Uma aula bem interessante. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou precisar de um texto aqui para entender como é que a régua vai influenciar diretamente no texto. Então, cria aí um texto falso. Vou criar uma função RAND. Vou abrir e fechar um parênteses, lembrando que ele vai criar o tamanho padrão da função RAND. Com o texto na tela, só para a gente perceber bem, eu quero que vocês selecionem tudo. Lembrando que eu posso usar o atalho CTRL T de Tattoo, para quem não viu a aula de seleção. É bom assistir aí. Vimos várias maneiras de selecionar e o card está passando aí em cima. Bom, eu vou justificar o meu texto. Ou clica aqui no botão Justificar ou use o atalho CTRL J. Deixo o texto justificado para a gente perceber bem o que vai acontecer. Com o texto na tela, vou diminuir o zoom. Notem o seguinte, pessoal. O texto não é escrito diretamente no canto da folha. Existe uma parte superior, uma parte esquerda, direita e até mesmo a parte inferior. Só que o texto não chega aqui no final da folha. Entendam que isso nós chamaremos de margem. São as margens da página. Superior, inferior, esquerda e direita. E ainda falaremos muito sobre elas. Só que isso é definido inicialmente pela régua. Notem que a régua é dividida em duas cores. Ela tem uma área branca e tem uma área cinza. A área cinza, tanto na régua horizontal quanto na régua vertical, ele está demarcando a parte onde eu não posso escrever diretamente o meu texto. E isso pode ser configurado. Vou usar, por exemplo, aqui como modelo a régua vertical. Notem que quando eu passo o cursor do mouse entre a área cinza e branco da régua vertical, o cursor do mouse se transforma em uma seta bidirecional. No meu caso, ele ainda está me mostrando o nome. Margem superior. Eu posso alterar a margem manualmente. Clicando, segurando e arrastando. Olha o que acontece. Eu consigo definir aqui no topo onde vai começar o meu texto. Manualmente, no caso aqui falando. Nem sempre a gente faz esse recurso manual. Eu particularmente não gosto de usar muito aqui a régua no sentido manual. Mas pode ser que a gente precise em algum momento ou outro. Na régua horizontal, vou usar aqui do lado esquerdo, entre o cinza e o branco. Vai aparecer lá a margem direita. Eu posso clicar, segurar e ajustar também o começo e o final da minha régua. Bom, no entanto, os botões da régua aqui, eles vão ser um pouco mais interessantes. Lembra lá quando a gente começa lá no ensino fundamental, onde a professora diz assim, vamos começar um ditado. Primeira linha, dois dedinhos de imagem. A gente pega o nosso dedinho, coloca no papel, ainda faz um ponto. É justamente para começar a escrever. Aqueles dois dedinhos de imagem que a gente usa não servem só para aquele momento. A gente vai usar isso em qualquer texto padrão. E olha como isso vai funcionar. Vou selecionar todo o meu texto. Vou usar o atalho CTRL T. E lá na régua, nós temos aqui do lado esquerdo, um botãozinho que parece... Se fosse minha avó, ia dizer que isso aqui parece um pilãozinho, né? Parece uma taça. E esse botão, ele é dividido em três. A primeira parte dele, nós chamaremos de recuo da primeira linha. O que é isso? É justamente esse botão que vai me dar os dois dedinhos de imagem que eu preciso. Por exemplo, eu vou clicar, segurar e arrastar. Olha o que acontece. Eu consigo mudar o recuo da primeira linha de todo o parágrafo que eu tenho aqui. Já que todo o meu texto está selecionado, então, todos os parágrafos foram alterados na primeira linha. Posso mudar em qualquer momento. Ainda vamos ver os padrões disso aqui, mas é só para começar. Além disso, eu tenho aqui, logo abaixo dele, o botão recuo deslocado. Esse triângulo também. Eu posso clicar nele. O recuo deslocado, ele vai mexer no restante do texto. Ele só não vai mexer na primeira linha. Olha o que eu vou fazer aqui. Notem que eu cliquei, segurei e arrastei. Ele movimenta para mim o final. Aliás, o início do texto, mas não mexe na primeira linha. Eu vou até colocar um embaixo do outro aqui. Prontinho. E ainda nessa mesma parte, nós temos o quadradinho aqui na parte de baixo. Bem pequeno. São três botões. Só lembrando. Que é o recuo à esquerda. Pessoal, para vocês não clicarem errado, primeiro você aponta o cursor do mouse e você só clica quando aparecer o nome. Não é para apontar e clicar. Apontou, apareceu o nome, aí eu vou clicar. No caso aqui, recuo à esquerda. Eu vou fazer o quê? Com o recuo à esquerda eu consigo mover o recuo da primeira linha e o recuo deslocado ao mesmo tempo. Se fosse um poema que eu quisesse escrever aqui no meio do texto, no meio da página. Vou deixar aqui em 5 centímetros. E para finalizar essa parte, eu tenho aqui no finalzinho um botão solitário que é o recuo à direita. O recuo à direita vai me dizer onde é que o texto vai terminar na régua. Eu vou clicar, segurar, vou colocar, por exemplo, aqui em 10 centímetros. O recuo da primeira linha e o recuo deslocado eu coloquei em 5 e o recuo à direita eu coloquei em 10. Se eu for olhar o texto, vou diminuir o zoom aqui, eu vou ver que até passou da folha. Não coube em uma folha só, tem pouco espaço. Ele foi um pedacinho para a página 12. Tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar trabalhando com a régua. Nós veremos a estabulação de texto. E eu espero que vocês tenham entendido até aqui. E nos vemos na próxima aula.